Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like ativo senão pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar do babado, confusão e gritaria que tá acontecendo na net, gente, pois é. O assunto do momento é Bruna Oliveira, pois foi descoberto que a casa dela foi vendida, parece, desde dezembro, gente, pois é. E pelo que parece, a casa da Bruna foi comprada também por uma tutuber, só que ela não soltou nada sobre a casa no seu canal, gente. O nome do canal dela é Cantinho da Leila, pois é, gente. Mas lá no seu Instagram tem lá coisas sobre a casa, mostrando a casa, algumas partes, inclusive, numa postagem tem uma pessoa perguntando se a casa era da Bruna Oliveira, mas não obteve resposta essa seguidora que fez essa pergunta, gente. E olha esse babado aqui. Numa postagem, a suposta compradora colocou Hoje fomos limpar a casa nova. Um presente de Deus nos deu. Se inscrevam no meu canal, Cantinho da Leila. Vem conferir. Pois é, gente, tá 3 de dezembro, mas esse vídeo não rolou. Por que será? Será que foi um acordo entre a ex-dona da casa e a nova dona da casa por não expor ainda esse babado, gente? Ou não? Não sabemos o que aconteceu, que o vídeo não foi para o ar e se foi, foi retirado, gente. Pois é. E pra que a Bruna quis esconder esse babado, gente? Escondeu ou ocultou? Deixando bem claro que ninguém é obrigado a falar o que não quer, não é mesmo? Mas quando a gente expõe nossa vida, gente, o quanto mais honestas for com os inscritos, melhor, né? Mais confiança tem. Mas se ela quis esconder, algum motivo tem, né? Mas nada ficou oculto por muito tempo na internet. E foi o que aconteceu. Ela foi descoberta com sucesso. Mas como tudo ali é uma surpresa, inclusive a ida para Portugal, que ninguém esperava. Pois é, com desculpa que era sonho do Marquinhos, coisa e tal, mas o Marquinhos parece que não era um sonho dele, não. Pois esses dias no Instagram ele não estava lá, essas coisas não, gente. Inclusive agora, diz ela que ele está trabalhando, lavando carro e vai mostrar tudinho o que o marido faz lá em Portugal, gente. Eu só sei que é Bruna, é babado, confusão e gritaria, gente. Como sempre, gente, no canal da Bruna, muitas coisas ficam no ar e é puro mistério. Pois é, titioquinhas, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima.